A aeronave da Embraer, cedida pela Presidência da República, com 32 repatriados que estavam na faixa de Gaza, decolou hoje cedo do Egito rumo ao Brasil. A previsão é de que o avião chegue hoje à base aérea de Brasília por volta de 11h30 da noite. Uma chegada muito esperada, né, Roberto? O presidente Lula vai até lá receber os brasileiros e os parentes palestinos. E quem tem mais detalhes ao vivo pra gente é o repórter Pablo Mundin, que fala direto lá da base aérea. Boa noite, Pablo. Qual a expectativa aí pra essa chegada? Depois de 36 dias de espera, finalmente, o grupo com 32 brasileiros que estava na faixa de Gaza, está voltando para o Brasil. Boa noite, Ana, Roberto e a você que nos assiste. Esse resgate era considerado o mais delicado porque envolveu tratativas diplomáticas com diversos países para que o grupo de brasileiros fossem liberados de Gaza com passagem segura pela fronteira entre a Palestina e o Egito. Vamos lembrar que desde o começo do conflito, no dia 7 de outubro, o governo brasileiro tem atuado na esfera diplomática em busca de soluções para garantir o resgate de brasileiros na região. Ao assumir a presidência temporária do Conselho de Segurança da ONU, o governo brasileiro chegou a apresentar uma resolução em que pedia a criação de um corredor humanitário para passagem de civis, remédios e alimentos, além de um cessar-fogo. Também condenou o conflito, que já é considerado um dos mais mortais entre os dois países, com mais de 12 mil mortes. Por isso, a expectativa para a chegada dessas pessoas. Nesse grupo, estão 22 brasileiros, sendo 17 crianças e 9 mulheres, além de 10 palestinos familiares dos brasileiros. A saída de Gaza começou na manhã de domingo, quando o grupo foi para o controle migratório palestino da região. Depois de percorrerem dois quilômetros de ônibus, o grupo foi para a estação do Egito, onde foram recepcionados pela equipe da Embaixada do Brasil no Cairo e passaram por trâmites migratórios. Hoje, às 6h50, horário de Brasília, o avião com os brasileiros decolou de Cairo, no Egito, e deve desembarcar aqui em Brasília às 11h30 da noite, depois de duas paradas técnicas em Las Palmas, na Espanha e em Recife. E esses brasileiros serão repatriados pelo presidente, serão recepcionados pelo presidente Lula, que deve chegar aqui na base aérea logo mais para acompanhar essa chegada. Com esses brasileiros, a operação, voltando em paz, do governo federal completará 1.477 passageiros e 53 animais domésticos resgatados em 10 voos realizados pela Força Aérea Brasileira. Veja na reportagem como foi esses dias de angústias vividos por esses brasileiros em Gaza e os familiares que aguardavam aqui no Brasil. 32 brasileiros e familiares que estavam na faixa de Gaza chegaram ao Egito na manhã deste domingo. São 17 crianças, 9 mulheres e 6 homens que aguardavam há mais de um mês a permissão das autoridades de Israel, Gaza e Egito para retornar ao Brasil. De acordo com o Itamaraty, o grupo foi recebido pela equipe da Embaixada do Brasil, responsável pela etapa final da operação de repatriação. Duas pessoas, mãe e filha, que constavam na lista original, decidiram permanecer em Gaza por motivos pessoais. Obrigado, governo federal. Obrigado, presidente. O senhor presidente fez grande esforço para retirar o nós de lá. Obrigado, gente. O senhor presidente da república esteve desde o início totalmente empenhado e a par diariamente de todas as operações, de todo o projeto, desde o início desse conflito tão doloroso. E gostaria só de lembrar de que, a partir do dia 9 ou 10 de outubro, com o governo brasileiro, continuou os contatos com os governos envolvidos, com o governo de Israel, com a Palestina, com o governo egípcio e com outros atores importantes da região, com os quais nós coordenamos essa operação tão complexa, tão delicada, mas que chegou a bom termo. Essa operação toda exige um grande esforço da diplomacia brasileira, do Ministério das Relações Exteriores, de nossas embaixadas aqui no Cairo, em Tel Aviv, e é o nosso escritório de representação junto à autoridade palestina em Ramallah. E o importante a ressaltar é que nós conseguimos, ao final das contas, ter o êxito de trazer esse grupo de 32 pessoas para o Egito e daqui eles já partiram para o Brasil. É um momento de alegria, é um momento de alívio também, depois de um período longo aí de espera, de expectativa, algumas frustradas de idas e vindas, mas, de modo geral, ficamos todos muito satisfeitos com esse resultado. É um resultado esse que se deve a um esforço coletivo do governo federal, da Presidência da República, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa, outros órgãos do governo, todos eles participaram ativamente para que nós conseguíssemos alcançar esse excelente resultado.